Olha, o Rio de Janeiro ganhou oficialmente uma praia para a prática do naturismo, ou nudismo, né? Pois é, é a bela praia do Abricó. E os frequentadores por lá estão comemorando, viu? No meio de tanta beleza, escondido entre o verde das montanhas e o azul do mar, está um pedacinho do paraíso. Um espaço no recreio dos bandeirantes, onde o nu é liberado. A praia de Abricó é considerada, há pelo menos 20 anos, o ponto de encontro dos praticantes do nudismo. Mas apenas na semana passada, o prefeito Eduardo Paes sancionou um projeto de lei que colocou o local como área oficial para a prática do naturismo aqui no município do Rio. A decisão foi comemorada pelos frequentadores mais antigos e também pela Associação de Abricó, que luta por esta regulamentação há mais de duas décadas. O que é bom tem que ser legal mesmo. A legalização do naturismo atraiu algumas celebridades, como por exemplo a funkeira Renata Frisson. A mulher melão não perdeu tempo e aproveitou a praia do jeito que veio ao mundo. É uma praia que não é uma bagunça, é algo assim que é para você ficar mais à vontade, ficar mais em contato com a natureza, ficar mais livre. Eu gosto daqui pela liberdade que você tem. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a lei não garante a utilização da praia apenas para os naturistas. Sendo assim, os mais tímidos podem ficar tranquilos. Eles também são bem-vindos em Abricó. Tinha roupa aqui se quiser, tudo dentro do respeito, não pode votar com respeito com ninguém.